Olá a todos, sou o Adriano Martins e vou ensinar a vocês a montar o Dailion Transformável Papercraft. Como o nome sugere, ele é todo feito em papel. Os detalhes e a transformação é fiel à série. Eu já tinha disponibilizado antes os arquivos desse modelo, mas recebi muitos pedidos de ajuda, de como montar, por onde começar, como invernizar e enfim. Então decidi fazer esse passo a passo pra vocês. Vai no meu blog www.titanpepecraft.com.br O link tá aí na descrição do vídeo. Vai na área de download e clica na imagem do Dailion. Se você já baixou, vai ter que baixar de novo, porque eu fiz algumas alterações e, portanto, essa é uma versão diferente. Imprima o PDF. O PDF tá aí pra ajudar na montagem. Eu recomendo que vocês imprimam em papel de gramatura 180 ou superior. Aqui, no caso, eu estou usando o sulfite de gramatura 180. Prepare o seu material e, no próximo vídeo, começaremos, de fato, a montar o Dailion.